Vou reagir ao vídeo normal das gêmeas primeiro, porque eu ainda não reagei a esse vídeo. Bisão, bora! Opa, Robert, eu não vou deixar você estragar tudo de novo, por favor, a mulher vai ficar muito chateada com isso e usando ela, mas dá briga, que conversa... Cara, meu ouvido tá até uma aliviada, cara, que eu não aguento ouvir ele pra... Ai, vai, 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 vai... Dá até prazer de assistir o vídeo agora. Meu Deus. Você sabe que não tem conversa entre vocês dois. Chega, mano, você não... Não tem conversa não, é só porrada, mena, ó. Só porrada. Não vai entrar. Toma. Reda aí, Nicole. A porta abriu. Reda aí, Nicole, que eu quero ver se ele entrou. Ó, fala aí, invasão de propriedade. Pode prender, até invadir a casa da minha namorada, menor. Pode prender. Robert, eu falei pra você ficar lá embaixo, pra você não entrar. Você tá louco. Você não precisa falar com ele, pra que isso? Você já tem... Ele quer me dar um beijo, cara. Robert, eu não quero, cara. Eu namoro, mano. Eu namoro. Pô, alguém explica pra ele aí que eu namoro, cara? Ele não tá entendendo, cara. Já acabou. Quem ensina o saco, Robert? Por favor. Não faz isso, sério. Depois vai sobrar pra mim que eu abri pra você ainda. Pra alguém vai sobrar, tá ligado? Agora, só não sei se é na direita ou na esquerda. Pra você que não entendeu, não sei se vai sobrar. Pra minha mão direita ou pra minha mão esquerda, ó. Você descobriu nosso endereço novo? Você é louco. Eles estão lá em cima. Fala baixo. Eles estão lá em cima. Se o Robert, se o Zanella estiver aqui, ele vai bater em você. É. Ainda bem que a Nicole falou antes de eu fazer qualquer coisa. Vocês ouviram, né? Se o Zanella descobrir que tu tá aqui, ele vai bater em você. Ele vai bater em você. A Nicole não falou nem... Ah, ele vai ficar bravo. Ele vai ficar puto. Não. Ela já falou. Ele vai bater em você. Pelo menos a minha cunhada me conhece. Sim. Vocês vão começar a brigar de novo. Vou te bater, parça. Ela vai brigar de novo. Te meter a mão. Igual da última vez. Igual da última vez, tá ligado? Passar o rádio pra esse menor aí, hein? É muito legal falar assim, cara. É muito legal. Por favor, sério. Oh, meu Deus do céu. Oi. Nada. Desce aqui rapidinho. Vem aqui. Vem aqui. Agora eu vou descobrir o que a Manu falou lá embaixo. Vem aqui. Ó, minha nossa. Se tiver passado o rádio errado aí, tá ligado? Pô. Poucas ideias. Poucas ideias. Rápido. Certeza que nessa hora ela gelou, Tobinha. Vai, vem aqui. Fala o merda mesmo. Fala o merda na minha live mesmo e falo de novo. Tu é um bosta. Fala o mesmo. Tá achando que eu sou cagão em você? Que fica papando só pela internet. Eu falo merda de tu e te bato ainda. Ai, Calica. Ai. Ai, Calica. Ó. Ai, Caliquinha. Toma. Toma. Ela já falou que tá namorando. Vaza. Claro. Pô. Olha pra cara dele. Tu acha que eu não vou zoar o menor assim? Pô, tu me quebra, né? Porra, porra, eu fazer minha live e olhar pra ele e não poder zoar, cara. É foda, né? Tu quer que eu falo que ele é uma obra de arte, mano? Meu Deus. Porra, obra de arte é do esgoto do Louvre. Ele tem um tempo que isso. Oi, bebê. Tudo bem? Como é que tá a viagem? Sei lá. Eu só tava com saudade. Eu... Sei lá. Eu só queria saber se eu podia te ligar hoje à noite. Sei lá. Queria ouvir sua voz. Tá ligado, menor? Passar o rádio aqui agora pra tu, hein? Passar o rádio, pô. Passar o rádio. É sério. Vai dar briga, por favor, Robert. Vai dar merda. Vai dar merda. Por que que você tá aqui? Eu tô aqui dentro. Vai, vai. Passa um gílio. Tá? Oi, bebê. Eu tô saindo de jantar agora. Tô com saudade também. Uhul! Tá bom, bebê. Mamãe, eu te ligo, então. Não, é... Eu já tô subindo pra gente assistir. A Manu já tá subindo. Vocês não vão assistir filme? É... Aqui é o zazá, papá. É... Não, nada. Vocês não vão assistir filme? Ô, mãe. O que é que a gente tá subindo com o problema agora? A gente tá subindo com o problema, cara. Eu vou lá, pra você ver. Chate! Não, para! Quem pensar merda aqui, já começar a falar merda, eu vou dar ban. Moro? Quem começar a falar da minha mãozinha, eu vou dar ban, cara. Só porque eu fiz assim. Vocês vão ficar pensando merda? Não tem como você assistir filme depois. Para! Vocês não começam, tá? Depois. Não, não era ninguém. Era o... Eu tirei foto, já. É, ela desceu pra tirar foto e aí a gente já... Não é nada, não. Vai lá, Manu, eu resolvo. Vai lá assistir filme. Vai lá. Vamos lá. Tá, vamos assistir filme. Ah, não é. Não aguanto mais. Não aguanto mais o quê? A gente tá gravando lento. Eu tô cansada, gente. Mal tá passando tempo juntos. Pois é, então eu vou ficar aqui em cima hoje, né? Não tem muita vida a gente vencer. Dá pra puxar de filme até a noite. Isso! A gente pode maratonar. É, eu não vou. Maratona! O que aconteceu lá embaixo? Não, nada. Eu... Briguei com... O que não faz isso? Ah, por quê? Ah, ela acabou mexendo as minhas coisas. Espera, se tu for atingir, foi, brigaram. Não, a gente não brigou na frente do fone, não. Tipo, eu atendi e aí ela foi, tipo, eu ouvi que ela tava com uma pulseira minha. Aí ela ficou, tipo, mexendo as minhas coisas assim. Ela brigou com a pulseira, cara. Ai, ué, você gosta de fazer essas coisas? Eu não ligo, eu não vai continuar. Cai. Não, Deus, eu não gosto. Para o que aconteceu lá embaixo, então. Ah, cara, eu vou melhorar essa cara, essa muito estressada. Não, eu só tô nervosa. Nervosa pelo quê, cara? Nervosa no cor, né? É motivo. Vamos assistir o filme. Hum, tá bom, então vamos. Melhora a cara. Sorriso. Êêêê! Pô, não pode ser assim, não, pô. Pô, eu sou posturado, tá ligado? Ninguém tirei a minha postura, não, pô. Tá maluco. Isso aí, pô, foi um sorriso espontâneo. Entendeu? Foi só para o vídeo, pô. Tá maluco? Eu sou posturado, pai. Tá achando? Ai, ai, Carica. Mentira. Fofinho. Ela falou com voz fofinha, fodeu. Você vai ter que ir embora. Mas por aqui, você quer arrumar briga, né, Robert? Cara, você só quer arrumar confusão. Ela ia ficar muito chateada com isso agora. Você sabe, né, que os dois começaram a namorar ontem. Eles estão namorando. Não, agora, não tem o que você ficar fazendo aqui. Resolve seus problemas com ele em outro lugar. Claro, ué. Ele é moleque. Ele não vai falar... Por quê? Chamou eu e meu chat de moleque aqui não, Nicole. Pô, perdeu todo o meu respeito e consideração aqui. Pô, cara. Pô, Nicole. Eu e meu chat, nós sempre te defendemos para chamar nós de moleque. Falou pelas nossas costas ainda em chat. Qual foi, Nicole? Pô, agora eu tô ligado que eu sou de verdade, tá ligado? Eu só confio agora na minha debarradena, meu fechamento, pô. Eu te odeio, cara. Ela tampou meu olho porque apareceu uma cena que as mulheres estavam de biquíni. Aliás, a mulher tava andando de biquíni, ela falou aí, tampou meu olho. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa errada, porque ela me manda fazer tudo. Vocês acham que eu faço? Ela fala assim, ai, bebe... Pega um biscoitinho pra mim na cozinha. Ai, bebe... Aí fica assim, ó. Ela fica fazendo carinha. Fica fazendo carinho. Pô, você acha que eu posturado trebala, pô, piquí pode do rodo, eu vou lá? Claro que eu vou, né, pô, seu pau mandado. Claro que eu vou, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu sabia. A peita de cria do homem! É a tropa da social club, pô, receba. Essa peita, essa peita é muito posturada, né, pai? Essa é a chave. Não, eu faço, daí eu trago aqui, eu faço. Eu trago aqui depois, para. Não, é melhor não, deixa que eu vou. Fica aí. Fica aí, cara, vou lá pegar uma água. Mas eu pego, eu pego, eu pego. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos assistir filme. Zanella. Eu volto depois. Caraca, você tá bozinha. Viu? É, eu tô bozinha, eu quero fazer... Você quer fazer massagem no meu pé também, não? Pai, não começa. Pai, quer fazer massagem no meu pé também, não? Pô, mó gostoso. Ó, bom. O quê? É melhor... Vem na sala. Não tem nada, vem pra cá. É, tá bom, vamos voltar, assistir filme. Depois a gente bebe água. Que susto, vó. Depois a gente bebe água, depois a gente bebe água. Vamos voltar, assistir filme. Depois a gente vai. Não, eu acho melhor... Você vai embora, tá bom? Vou aproveitar que os anelos subiu, eu vou te levar lá embaixo, você não vai conversar com ninguém. Não, você não vai falar com ele. Eu tentei trazer ele pra cozinha, Manoelio, eu juro. Eu tentei... Eu, sério, ele não quis ir embora. Eu não quero ir embora, ele não quer ir embora. Eu tentei, ele não quis. Não diga, vamos pegar ele no colo. Vamos lá, senhor. Vamos! Vamos, caralho! Vai, janela! Vai, mané! Vamos, velho! Briga, 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 briga! Vem, pô, peito trem-bala, pô, peito trem-bala, pô, no peito trem-bala, pô. Sala, você foi pra cima dele, louco? Fui pra cima mesmo, pô. Eu vejo um bicho desse, aí eu fico com medo, ó. Eu tenho que bater nele pra não assustar meu bebê. Tá maluco? Ai, pai, eu não sei. Eu também não sei nada. Não, não sei, foi. Claro, pô, veio pra cima mesmo. Claro que eu fui. Tá maluco? Pô, na moral, já tá sem pata, empata beijo, pata briga, já tá sem pata tudo, pô. Já tá sem pata tudo, pô. Já tá sem pata, pô. Já tá sem pata. Não precisava ficar brigando de tapa, os dois. Tá afobado, pô, veio tranquilo, pô, veio tranquilo. Ih, peidou, hein. Pô, são dois marmanjos, resolvem uma conversa, então, sejam... Uma conversa aqui, ó, é direita e esquerda nele, pô. Toma, então resolve. Vai ficar se tapeando aí? Tapeando não. Diferente dele, eu não dou tapinha. Eu dou logo o murro. Minha briga não é no tapinha, igual sai... Ai, pai, para. Mas logo o murro. Agora o pau quebra. Agora o pau quebrou. Peguei isso aí, pô, tava bolado. Pô, mas imagina a minha cabeça como é que tava. Encontrei o cara lá, beleza, pai. Pô, minha cabeça soltou, né? Chega, sério? Vocês dois, pelo amor? Tu não me soltou um vai correr agora, né? Tu não me soltou uma dessa, né? Fala isso na minha cara, porra! Fala, caralho! Fica falando e se esconde atrás do tio Rudy. Tu não é homem, porra! Tu não é homem pra falar? Fala na minha cara. Cara, para de se esconder aí atrás do meu sogro. Porque ele sabe que eu não vou bater no tio Rudy. Tá maluco? Maior respeito por ele, meu sogra. Eu amo ele. E nem vou empurrar ele pra tentar chegar no Robert. Mas chegou lá e falou assim, vai correr. Falou isso e correu pra trás do tio. Tu é homem, né? Tu é um machão, né? Tu é machão, né? Eu vi que tu é machão. Nossa, eu fiquei puto, hein? Eu quero ver você falar essa porra na minha cara, ô filha da... Eu falei tudo isso. Por isso que ele colocou um monte de golfinho. Tá porra, eu tava bravo, hein? No... Porra, o bichinho tava bravo. Cês viram, né? Pô, posturado e calmo. Vou! Porra, mano, como é que tu me explica isso aí também? É, eu não tô entendendo nada. A gente ia embora, pô. Fefé, pô. Tava cansada, né? Robert, vai embora. Não é pra vocês irem embora. Eu ia embora, pô. Fefé, é isso. Receba aquele pique, pô. Tamo junto. Chega, já são pai que conta a missão de Zanela, isso agora. Tá, mas eu não tenho culpa que ele veio aqui. Tudo bem, mas aí a gente ir, a gente volta outra vez, você vai pra lá. Deixa eu conversar com o Zanela sós. Mas por quê? Porque eu preciso conversar com ele, pô. Deixa a gente conversar. Deixa, eu converso com ele. Pode ir. Pode ir, pode ir. Fecha a porta, por favor. Pode. Eu não tô do lado dele. Para de fazer isso. Eu não sabia que ele ia vir aqui. Ele simplesmente invadiu minha casa. Você vai ficar me ignorando? E você quer que eu pense? Pô, vim aqui pra Cascavel, te pedir um amor, um bom bagulho. Aí nós tá ali. Caraca, quando eu tô puto, eu falo muito palavrão, né, cara? Porra. Que nosso tempinho. Primeira vez que a gente para, bateu um tempo nosso. Vai lá, hein? Eu não sabia que ele tava aqui. E eu não queria que você descesse pra realmente você não brigar com ele. Por que você não tentou brigar pra comigo e me machucar alguma coisa? Rapaz do céu, rebento ele. Não, é porque eu não quero nem você. Rebento ele mesmo, pô. Tá, é poucas. Você brigando e nem ele. Eu não tô defendendo ele. Eu só não quero brigar dentro da minha casa. Não, que ir pra rua. Você ainda nem... Claro, pô. Eu resolvo na rua, igual eu resolvi, uai. Lembra que eu falei? Eu resolvo os bagulho na rua? Foi o que eu fiz no meu vídeo. Resolvi na rua, pô. Poucas. É, cara. Eu não, mas quando eu tô nervoso, começa a rirando. Ah, nossa, bem legal você. Eu não quero. Briga. Acabou. Eu não tenho nada com ele. Não é pra você se confiar de mim. Quer ver uma mágica? Você aí de casa quer ver uma mágica? Eu vou mostrar pra você, ó. Ó, 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 ó. Sou um mágico de ós, cara. É, brabo, pô. Foi assim que eu conquistei ela, pô. Só que eu fiz com outro instrumento, pô. Ah, chat, não pensa merda não, cara. Fiz com a garrafa de dois litros. Essa aqui é a pequena. Se a gente tá namorando, pelo menos confiança tem que ter, né? Confiança eu confio, só que senão eu tomo um partido ali. Você queria que eu falasse, vai, Janela? Claro, eu queria que você falasse, vai, Bolsonaro! Você falou assim, Robert, vai? Eu falei pro Robert ir embora. A hora que eu desci sozinha, eu mandei ele embora. Ele que não quis ir embora. E vai aí você me chamar pra assistir filme de novo? Eu não pude resolver. Aí minha mãe ficou lá embaixo com ele. Não quero que você ache que, sei lá, às vezes eu tô com o Robert, volta e meia, vem aqui. Não, não tem nada a ver. É a primeira vez que eu venho, que eu nem sabia, nem sei. Sei lá, cara, tu ficava com ele, que eu penso que eu também te perdi, pô. Eu sei. Sabe que eu gosto de você, pô. Eu sei, eu também gosto de você. Não é só abrir e falar, aí, confiança, tá? Mas eu vou pra Londrina. Eu vou ficar aqui em Cascavel. Não, eu vou ficar aqui em Cascavel com ele. Eu vou ficar aqui em Cascavel namorando com você. É isso que você tem que entender. É sério. Você vai confiar em mim? Vai mesmo. Ah, eu paro pra cama, garoto. Coisa linda. Coisa linda, Bibi. Hoje é eu e você. Mas não é aceitando bem. Vai com a tropa do Matem. Beijo com raiva, tá? Não é mais pra você brigar. Não, eu beijo com raiva. Não é, ele já foi embora. Tá bom? Vapo, vapo. Vapo nelas. Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau.